O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor O que viu do meu penal Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão só Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor O que faz o beija-flor Ter lampejos cor do mar Quando eu penso em você Meu desejo é navegar O que faz o beija-flor Ter mais prata que o luar Faz o mel da tua flor Ser mais doce ao paludar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre estou e vou tão só Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor Quando riscas o céu És mais doce que o mel Que tiras da flor Mais do que viver Só te importa voar Só te importa voar Beija-flor O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai dizer ao meu amor Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão só É só voltar, beija-flor Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar É só voltar